Em São Paulo, a Trutec se destaca pelo trabalho específico e inovador no segmento da construção civil. O segmento da construção civil representa 34% de toda a indústria nacional. Mas por muitos anos a tecnologia, indispensável no nosso dia a dia, ficou de fora das mudanças do setor. A Trutec é um ecossistema que conecta startups da construção civil para alavancar a digitalização do setor. O Diego é engenheiro civil, CEO da ConstruCode, inquieto e sempre esteve antenado com a movimentação do mercado e também com as novas tecnologias. O que a gente via era que era um cenário altamente tradicional, resistente às inovações tecnológicas e que veio se rendendo quando a gente começou a mostrar os enormes ganhos e o potencial da aplicação tecnológica dentro desse segmento. O gatilho de saída, um meio de comunicação para ajudar o trabalho de quem está no canteiro, foi usar o QR Code para resolver o problema desse pessoal. Quem é responsável por essa tecnologia é a ConstruCode. Quais seriam os maiores desafios para a implantação tecnológica e identificar quais eram os gargalos culturais para a adoção tecnológica desse público. O fluxo do nosso sistema a gente desenhou de uma forma bastante prática. Ou seja, a gente não muda o fluxo das atividades das pessoas, a gente otimiza. Então isso gera uma alta aderência a essa tecnologia que está embarcada, que as pessoas às vezes nem estão percebendo que estão em uma solução de ponta. O processo do André, CEO da Agilin, foi semelhante. Depois de trabalhar na gestão de diversas empresas, percebeu que a tecnologia poderia ser uma aliada no movimento de abrir uma empresa de consultoria de obras. E aí ele notou um grande problema. O tempo para gerar a gestão da obra era muito grande e os custos orçamentais muito elevados. Aqui na Construção Civil a gente vê um muito desperdício, tem números alarmantes em relação a baixa produtividade nos canteiros. E a gente viu que gestão e tecnologia poderiam resolver esse problema. A solução para otimizar o sistema foi aliar o método à tecnologia também na Construção Civil. Encontramos as melhores soluções do Brasil, conectamos elas, entendemos que o cliente precisava receber um resultado único, operado por diversas mãos. Parcerias promissoras que, antenadas com o mercado e atuando de maneira combinada, pretendem alavancar o setor ainda mais nos próximos anos. Então acho que é inevitável que daqui a pouco tempo vai ser normal você ter ferramentas de tecnologias dentro dos canteiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.